E o vídeo de hoje, gente, é geleia de acerola. Primeira coisa, você vai lavar suas acerolas e depois você vai colocar ela numa panela grande e vai cobrir ela com água. A panela tem que ser grande porque ela levanta bastante espuma. Depois de uns 40 minutos, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ela vai ficar um pouco mais clara. E o ponto pra você desligar, ela tem que estar mais ou menos assim, ó, bem molinha, como vocês estão vendo aqui. Você não faz muito esforço e aperta ela e ela tá bem molinha. Aí você vai desligar a panela e vai deixar esfriar toda essa fruta e ela vai ficar mais ou menos assim. E aí você vai pegar uma peneira tipo essa daí, ó, e vai colocar no liquidificador essa fruta. Não precisa colocar água porque ela já tá com bastante água. E aí você vai ligar o liquidificador na velocidade mínima. Porque ela não pode triturar a semente, senão vai te dar muito trabalho pra tirar a semente. Então você deixa no nível 1 da velocidade. Dá uma mexidinha, ó, você pode ver que ela já solta bastante líquido. Feito isso, você pode desligar, não coloca muito tempo. E aí você vem pra essa peneira, que é uma peneira de pegar fritura. Coloca essa massa e aí você vai pegar uma espátula ou uma escumadeira ou uma colher de pau, que você achar melhor. E vai mexer até sair toda a polpa. A polpa vocês vão ver que ela vai ficar lá embaixo. E toda essa semente não vai passar por essa peneira. Aquelas peneiras finas é muito difícil de tá passando a polpa, né? Então essa daí é uma das melhores, das que eu fiz, essa é uma das melhores peneiras, tá? Você pode ver que só sobra as sementes mesmo. Aí você vai dispensar, ó, essas sementes. É muita semente. E a polpa, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Já tem água suficiente e ela fica bem grossinha, tá vendo? E tem uma coisa legal. O líquido que sobrou, você pode reservar ele e tomar. Você pode colocar açúcar ou você pode tomar ele sem açúcar, porque ele é muito gostoso. E além disso, faz bem pra saúde. E aí você vai pegar, vai colocar duas xícaras de 250 ml de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar demerara. Vai mexer e vai voltar essa panela de novo pro fogo. E aí de vez em quando você vai abrindo, vai mexendo, tá? Depois que ela estiver quente, você vai pegar um dedinho de vinagre de vinho branco. E você vai despejar nessa panela pra dar aquele brilho da geleia, tá? Pode ver que ela ainda tá com bastante água. Aí você vai mexendo, mexendo. E ela vai reduzir bastante ainda, tá? Isso aí vai mais ou menos uma hora, mais ou menos no fogo. Pode deixar no fogo alto, mas tem que observar pra ver se a espuma não sobe. Depois, gente, esse aqui é o ponto, ó. Ela tem que ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui ela ainda tá quente, depois ela ainda dá uma endurecida. Pode ver que ela ficou bonita, ela ficou brilhante, ficou saborosa. E aí você pega uns vidrinhos, lava, seca bem os vidrinhos. Coloca ela, espera esfriar e põe na geladeira, tá? E agora é a prova, né, gente? Peguei aqui umas torradinhas. Coloquei aqui. E vamos provar, né? Ela tem um gostinho bem cítrico. É muito gostoso, vale a pena você fazer. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Ajuda muito a gente no canal. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.